A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vem vir a nobreza, dessa figura tão cheia de roça Vem vir a beleza, quando ele foi de pé toda a praça Anda a vê-lo na torada, com audaz e com valor Anda a vê-lo na montada, desde batista, desde o maior Aje em valentia, leve-te emoção a toda parte És mestre no teu nome, quem diria? E és mestre na rua Em cima do cavalo com destreza Tu sabes, se for a irem ser artista Baixinho, com ternura, alma reza Deus te proteja, mestre Batista Que bem, já que este era o Marcos do Calvário Deixem-nos seguir, deixem-nos estar Não se metam com o toiro Ele vai todo, oi Não se metam com o toiro Porque só não tem outro Vem vir a nobreza, dessa figura tão cheia de roça Vem vir a beleza, quando ele foi de pé toda a praça Anda a vê-lo na torada, com audaz e com valor Da semana da orina É lá! Vem está, com o voto de oiro Vai bonito Vai bonito Na montada este batista és o maior Tens garrafa, coragem e valentina Trago emoção a toda a frente És mestre no teu nome e quem diria Que és mestre, não Em cima de um cavalo com destreza Tu sabes ser tu aí e ser artista És filho comigo Olha boa tarde, eu precisava que me desse aqui uma entrevista Acharam o que é que acham no meio ambiente Nem queres saber E agora está a aquecer aqui E agora está a aquecer aqui Já está Lula Rita, está a gostar, está a gostar Olha o papo, Lula, espera lá Que a gente quer recetar Vai recetar, oh, oh Ih, já acabei a outra tarde O SE muito mais pesado Óbvio que não mais deve ser O SE BEUCHO É BORO 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 Gostas dos toiros? Sim! Como é que tu vês os toiros? Eu! Onde? Onde é que é? Como é que se chama isto aqui? Como é que se chama isto? Tertúlia. Tertúlia que? Como é que se chama? Tertúlia Pouco? Não! É Tertúlia Pouco Suído! Santa Gineras! É que te cuento! Está acertando a menino, e a partir de 10 horas!